Que foi alugada pelos Correios há pelo menos um ano. Hoje está fazendo o aniversário, os Correios pagando mês a mês e os trabalhadores ainda continuam trabalhando naquela agência velha que todos conhecem. Então a gente está fazendo esse ato aqui, que é o aniversário do pagamento do Alambéu, de 12 meses dessa agência. Então nós viemos comemorar aqui esse aniversário porque o nosso diretor regional ainda não trouxe os trabalhadores para essa agência. Já faz um ano que prometeu trazer os trabalhadores para essa agência, trazer a agência para cá para a população ter mais aconchego, para a população ter mais conforto. Então já faz um ano na promessa, então nós estamos comemorando o aniversário e dar a promessa do diretor regional em trazer os trabalhadores para cá. Então convidamos a população, a quem quiser comemorar esse descaso da diretoria regional dos Correios que venha comer um bolo junto com a gente aqui. Que toda essa população ordeira aqui merece melhores condições, mais conforto na agência de Tijucas. Agora vamos fazer simbolicamente, cantar os parabéns, vai! Um, dois, três, parabéns pra vocês nessa data, querido!